Nesse ano, é chamado O Som das Comunidades. É um DVD que é voltado para o pessoal que canta um funk mais consciente, como se fosse um funk rap, contando o dia a dia da sua comunidade. Se lá está legal, se está ruim, o que tem de lazer para fazer lá ou o que tem de dificuldade. Então esse é um funk consciente, então por isso nós chamamos O Som das Comunidades. Então é um som, cada um relata o que acontece na sua comunidade. É um DVD que tem 25 faixas, são 25 videoclipes gravados nas comunidades de todo o Brasil. BH, gravamos em Porto Alegre, tem São Paulo, Baixada Santista, Rio de Janeiro e os dois aí de Brasília também. Então está bem divulgado aí, bem representado as comunidades periferia brasileira nesse DVD Caldeirão do Funk apresenta O Som das Comunidades. Esse aqui é o Caldeirão do Funk Vol. 2 que está sendo aí preparado, né? É isso aqui e já é isso aqui, já é o que já se for lançado. Comprometi agora que o pessoal pode ligar aqui para o Durival. Já clique, já pode ir, a nossa amiga Né, qual que é o telefone que a Néa pode estar em contato para ganhar o... Então 874266. Anota aí, Néa, deixa eu marcar aí, peraí. 87... Deixa eu marcar aqui certinho. 874... A Néa é da Quadra? É da Quadra, você vai estar... Então eu vou ter uma quadra para tirar a Quadra. Ela vai estar te levando para você pessoalmente, Néa. Ele vai estar te levando pessoalmente para você aí, o DVD ou o CD? O CD. Eu estava te levando um CD para você pessoalmente, uma maravilha de CD. E é isso aí, vamos ver que horas são, são 7 horas e 40 minutos, faltando 20 minutos para a gente encerrar o programa. E graças a Deus saindo tudo bem aí, vamos ver que a gente, podemos sair um pouco aqui da emoção. Mas lembrando vocês que no dia 15 de junho nós vamos ter aí a feijoada do Cocaia. Lá do pessoal do Grêmio Recreativo, Império do Samba do Cocaia. Coloque aí, www.impériodossambadococaya.blogspot.com 15 de junho, a partir do meio-dia, a Vida Nova Tabuão, número 20, Espaço Cultural Eduardo Soltur. Apenas 15 reais aí, entre em contato no telefone 66788894. Adquira seu convite e vai ajudando o Carnaval de Guarulhos, que em 2013 o bicho vai pegar. Eu não sou suspeito a falar, São Jorge vem falando sobre São Jorge e o Santo Guerreiro, o Mistério da Fé. Mistério da Fé. Santo, é, Mistério da Fé. São Jorge e o Santo Guerreiro. Esse São Guerreiro vai ser muito bonito, a gente vai... Inclusive eu estive lá prestigiando lá os ensaio. É, ô, obrigado aí, então. Você tá com a gente aí. É super legal o ensaio, um trabalho que você faz pela juventude ali, pelo pessoal que tava na bateria ali. Inclusive até isso que já falei, posso falar que é o Moá, né, aquela conversa de poder fazer um projeto aí, tambores, mirim, alguma coisa, tambor com funk, pra gente poder pegar essa juventude aí e segurar o ano inteiro, não só no Carnaval, na bateria, mas segurar o ano inteiro, que é uma atividade aí, com algum trabalho diferente aí que eu espero que vai dar certo. Alguém, pessoal, imagina um cara cantando, um MC cantando funk, no lugar da batida computadorizada, que seria com o Sample, seria a bateria das quais o Sample fazendo o tamborzão ali, seria super legal, meio um funk acústico, né? Isso, a gente tem que inovar, acho que a inovação, ela faz parte de todo... Eu tô com você nessa parceria com o São Jorge, pra gente poder, primeiro, fazer um teste aí. Pode contar com a gente, a gente vai estar lá, é, é, junto com você, a gente vai, depois é do, vamos tomar um café e vamos marcar os negócios. Vamos mandar também um abraço aqui, é, pra nossa rainha, nossa rainha que desfilou com a gente a Carol, desfilou com a gente, com a nossa rainha, detonou, sem palavras, como a gente pode falar aí, garota nota mil, mostrou que tem samba no pé, sabe, se esforçou bastante, e esse ano tá com a gente, a nossa rainha do carnaval feia, a nossa rainha da bateria fechada, não tem conversa, é a nossa rainha, beijo pra você, e lembrando a todos o São Jorge, que nós vamos ter o nosso jantar, nós vamos aí fazer um jantar no dia 27 de julho, jantar em pró aí da nossa entidade, aqui na churrascaria dos gaúchos, depois a gente vai estar passando pra vocês aí. E também aqui, vamos mandar um abraço pra quem mais aqui, o Claudio pediu pra estar ele na Lidona, legal, vamos acessar todo mundo aqui, isso que é o poder da internet, mas fala mais Antônio, tem mais 10 minutos aí pra você falar aí. Então, eu tô, já desde lá quero me complementar com você aí, já vou pedir agora pra Márcio, ela deve ter agendado ali, que ela é rápida na caneta, deve ter agendado ali, é dia 15 de julho, é isso? É 15 de julho a nossa feijoada. Então, é 15 de julho? É, a nossa feijoada? A feijoada do Império do Cocaia é dia 15 de junho, 15 de junho, nós vamos estar lá, é 15 de junho a partir do meio-dia, lá no Hangar 8. Opa, então, 15 de junho, marca aí na agenda, o telefone da Neia. A gente fora? A partir de nós? A partir de mim começa o meio-dia. Meio-dia, então estaremos lá presente lá. Então, você pode marcar, o telefone da Neia é o 66... 66... 66... 78... 78... 66... 78... 8894... 8894... Liga lá pra ela e já bate um papo com ela, vai lá conhecer o trabalho dos meninos, são fantásticos. A gente é suspeito a falar, o carnaval é maravilhoso. Não posso também esquecer das minhas co-irmãs, Santa Beatriz, Três Rosas, Vai Quem Fica, a Secap, o Império do Morro, o Imperial do Meu Amigo Índio, todos os meus amigos, o pessoal do São João, o pessoal que... todas as escolas de samba, Tijuca, Santa Beatriz, já falei, deixa eu ver, deixa eu lembrar mais alguns amigos aí, pra não ficar, tem o pessoal do Paineira, o pessoal do Império do Samba, deixa eu mais uma só pra gente lembrar, que tem mais tanta escola, rapaz, tem tanta escola, todas as escolas de Guarulhos, a presidência da Liga, aos nossos amigos aí, que correm junto com a gente, mas fique à vontade, Tony, os agradecimentos finais aí, que estamos chegando no final. Até porque são as cores irmãs, as cores irmãs nossas, que fazem o movimento, Então, as equipes de som também, é que faz o movimento. O Níris do Paravente, o Níris do Paravente, veio com um tema lindo, cortando você, o Níris do Paravente, veio falando sobre o Senhor Naim, o Senhor Naim é um dos grandes empresários, foi um grande empresário dessa cidade, daqui de Guarulhos, essa, tem um grande assim, sabe, a gente está aqui, não tem nem o que falar do Senhor Naim, o que representa na cidade de Guarulhos, foi um samba maravilhoso, sabe, outra escola também que representou legal aí, viu, meu, realmente é muito, o Espaço do Eduardo Souto, Empresa do Moro, a campeã também vai estar lá, quer dizer, vamos ter bastante, dia 15 de julho, carnaval é em fevereiro, e nós já estamos falando de carnaval, isso que acontece, é a mesma coisa do funk. A boa indicação é o ano inteiro, é o ano inteiro, é o ano inteiro, que a pessoa também pensava que o funk era um só de verão, e não, nós que trabalhamos fazendo funk 24 horas, como vocês também fazem o carnaval 24 horas, na verdade, é isso que nós fazemos, com amor e dedicação, como o carnaval, é o trabalho, que eu, Dorival, que eu procuro até trazer para dentro da minha empresa, do Caldeirão, é um trabalho das escolas de samba, eu acompanho as escolas de samba do Rio, de São Paulo, eu gosto de ir no barracão, eu gosto de conhecer, entendeu, a quadra ali, ou aí tem aquele menino lá, que bota a cola, aquela tiazinha lá, que faz a costura, então, isso é muito importante, o pessoal da Baiana, um forte abraço para o pessoal da Baiana, que é o pessoal que segura, a velha guarda também, que segura, cada escola de samba, por esse Brasil afora, então, é muito importante, essa, essa integração, que, que eu procuro fazer, com as escolas de samba, e com a minha empresa, porque eu, eles me passam, energia, e também me passam, uma forma de trabalhar organizada, que as escolas de samba, é uma forma organizada, e com pouco dinheiro, que é o mais importante, entendeu, me ensinam a trabalhar com pouco dinheiro, isso é muito importante, você aprende com as escolas de samba. Vitória, quer deixar o telefone para contato, deixar para contato, o telefone mais uma vez, quer? O telefone para, para contar, para levar o caldeirão do funk, é, é fácil, nós estamos aí na, na, na luta aí, na, na, há 17 anos, trabalhando com o movimento funk, tanto para o jovem, que quer a oportunidade, de lançar o seu trabalho, ou quanto para você, que quer levar o caldeirão do funk, com a estrutura de som, luz, né, para a sua comunidade, para a sua casa noturna, é só ligar, com o mesmo telefone, 0 operadora 11, só que todo o Brasil pode ligar, 0 operadora 11, 8742, 7752, 0 operadora 11, 8742, 7752, aí o resto aí, pode chegar na, na redes sociais aí, em geral, para colocar o caldeirão do funk, procura, apareceu o telefone aí, 8742, 87752, ligou, conferiu, se é a massa que atendeu, pode ligar, pegar, sem medo, que a equipe, vai chegar até a sua cidade, até o seu bairro, até a sua casa noturna, agora, se você viu lá, o telefone que não era, porque botou o caldeirão do funk, aparece algumas coisinhas lá, que, né, é crônica, então, a gente sempre fala ali, recusa imitações, exige o original, o original é só mesmo, no escritório, falando com a Márcia, que é responsável, para fechar em todo o Brasil, pode ligar do Iapoc, ao Chuí, tem que falar com a Márcia, e aí, com certeza, vai chegar até a sua cidade, o caldeirão do funk. Então, a gente, estamos chegando aqui, daqui a mais alguns minutos, encerrando aqui, pela graça do nosso bom Deus, nosso grande, Jarastafari, a todos os amigos, que ficaram 308 pessoas, agora, estão online, assistindo a gente, isso é muito legal, viu, cara, é legal, porque as pessoas vão divulgando, lembrando, vocês que estão em casa, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, até as 20 horas, estaremos aqui, levando, o melhor da cultura brasileira, e principalmente, de Guarulhos, Guarulhos, os guarulhenses, que querem divulgar o seu trabalho, seja musical, seja de dança, agora, o pessoal do Cocaia, o pessoal que está sintonizado, manda material, a gente vai divulgar, não tem jabá, o importante é divulgar, você vai divulgando o seu trabalho, quero mandar um abraço, a todo mundo mesmo, legal, meu, fiquei impressionado, a quantidade das pessoas aqui, Tony, quer falar mais alguma coisa, deixar mais uma, mais uma palavrinha aí? Não, só agradecer a TV Talito News, a você, pela abertura de espaço aí, e dizer o quanto é importante, ter esse meio de comunicação entre nós, muito importante, com essa visão, de não jabá, de dar oportunidade mesmo para a cultura, e mais uma vez, afirmar aí, até fazer como um pedido, e até eu como empresário, pedi para outro empresário, que continue, entendeu, ajudando a TV, a gente sabe a dificuldade que todos, tem para manter a TV, o espaço em si, então isso é muito importante, como você incentiva, se incentiva a cultura, se incentiva a cultura, se incentiva o jovem, se incentiva a sair da violência, aquela coisa toda, então é muito importante aí, que todos apoiem aí, ao programa em si, e a TV Talito News, eu quero agradecer, pela essa oportunidade aí, que é muito importante, não só para mim, mas para todos, que trabalham com cultura em geral, aqui pode vir uma pessoa, poder falar de culinária, não é isso, Doutor Ivão? Pode vir falar de culinária, pode vir falar de música, como eu vi, pode vir falar do seu bairro, pode vir falar de qualquer coisa, qualquer ideia que queira difundir, é só chegar aqui, conversar com a produção aí, então eu quero agradecer, pelo convite, primeiramente aí, e dizer a importância, entendeu? A importância desse trabalho, que vocês estão fazendo aqui, isso é muito importante, e eu quero, hoje ou amanhã, eu vou estar divulgando, para todo mundo aí, para a gente poder ainda mais saber, do trabalho bonito, que vocês fazem aqui, os barulhos aqui, principalmente com, no meio da difusão, Divulgando o... É, e você sabe, você vai ficar sabendo também, que a rede, a rede de TV pela internet, a Talito News, ela também tem, retém o direito da TV Nazaré, ela tem a TV Nazaré, TV Atibaia, TV Perdões, TV Piracaia, TV Igaratá, TV Bragança, TV Mariporã, TV Bacatuba, TV Joanópolis, Arujá TV, TV Santa Isabel, isso é tudo, da rede Talito News, rede de TV, pela internet Talito News, fale com a gente, o telefone é 4372, vou repetir, 011-4372-7750, ou pelo e-mail, contato, arroba, talito, tudo junto, contato, arroba, talitonews.com.br, realmente, é um trabalho, espetacular do Nelsinho, você vê, o grau de capacidade, da pessoa, é, é, e as cidades estão aí, que todas as cidades estão ao vivo com a gente, então eu, rapidão, sim, também, cortando aqui, estou aqui, JF Show, está no Rio de Janeiro, e a Sara está aqui em Brasília, também lá, acompanhando, acompanhando o nosso trabalho lá, pessoas que gostam do nosso trabalho. Nós atingimos hoje, eu estou impressionado que, nós hoje, eu, estou aqui com quase 300 pessoas, você está com seus amigos aí, e relembrando, você vê, nós estamos aqui fazendo trabalho, em toda a região de Nazaré, Atibaia, você é empresário dessa região, quiser levar o Caldenão, liga aí para o Tony, o Tony vai levar vocês aí, vai até vocês aí, levar todo esse trabalho com o funk. Então, lembrando de novo, rede de TV, pela internet, Ita Lito News, TV Nazaré Paulista, TV Atibaia, TV Perdões, TV Piracaya, TV Igaratá, TV Bragança, TV Mariporã, TV Batatuba, Batatuba, TV Jornalopes, Arujá TV, e Santa Isabel. Quer um cachemelo do que esse? Está tão ao vivo em todo lugar, vale do Paraíba com a gente. É o melhor pagamento, é a melhor recompensa, é quando fazer uma coisa com dedicação, com amor, e que ele dá retorno. Esse retorno é o carinho, o calor urbano, é o maior retorno que nós podemos ter. Então, gente, deixa eu ver aqui mais alguns amigos, tanto amigo aqui, então toda quarta-feira a partir das 19 horas estaremos aqui, estaremos aqui levando o que é de melhor em relação à cidade de Guarulhos, a parte cultural, a parte musical, desde já que quiser entrar em contato comigo, entre no telefone 011-6502-4582, 011-6542-6502-4582. Dorival, ligue aí, marque com a gente, a gente marca uma entrevista aí, para você vir aqui, divulgar o seu trabalho, seja que for sertanejo, samba de roda, gafieira, forró, sertanejo, desde cá já vou agradecendo aí aos meus amigos que estão acompanhando, que a gente não pode deixar de falar dos amigos, temos aí o Fernando Soares, que divulgou legal aí, para os nossos amigos que estão aí, assistindo aí a gente pela internet, nosso abraço para o nosso amigo Pelé Bizoteiro, que está com a gente, nosso amigo Wagner Freitas, também está com a gente aí, então são pessoas, o nosso amigo, todos os amigos que nós temos aí, que a gente também não vive sem a política da cidade, sabe que a política é o que faz a diferença, eu sei que você também faz a sua corrida na política aí, e eu torço para você que papai do céu, papai do céu te abençoe aí, que vai nessa luta aí, porque sem Deus, nós já... E para mim a maior política é isso aqui, fazer essa amizade, que ela conheceu o Pelé, o trabalho dele, ele conheceu o meu e vice-versa, essa é a maior política, nós conhecermos amigos, fazemos amizade, aproveitar só para dar um abraço aqui lá, para a Sandrinha, é MC... Nós estamos parecendo uma louca, nós estamos parecendo uma guila, está lá rapidinho assistindo também, tem sete minutos, é o Maguila mandar um abraço, pode dar um abraço lá para a Sandrinha, lá para o Jorge, lá empresário dela, estão assistindo lá, agradecer a Marcia aí, que é minha assessora, amiga, parceira, produtora, está sempre junto comigo na caminhada aí, hoje deu, foi até motorista hoje, motorista do Vê, tá certo, então não perde oportunidade. E vou falar mais uma vez para você, que a gente tem que divulgar, isso aqui é a alma do negócio, amigos, Anotem aí, Rede de TV pela internet, Thalito News, você quiser fazer seu programa, você pessoal aí de Nazaré Paulista, TV Atibaia, TV Perdões, TV Piracaia, TV Igaratá, TV Bragança, TV Mariporã, TV Bacatuba, TV Joanópolis, Arujá TV e Santa Isabel, aí olá, Rede de TV pela internet, Thalito News, fale com a gente, 011-4372-7750, e-mail, contato, arroba, Thalito News, ponto com, ponto BR, nós temos aí, mais uns 5 minutinhos de programa, quem mais aí está assistindo a gente no Rio? Então, está aqui a, a Claudinha, Dinha, está aqui um rapaziada aqui também, que está, que está na Jogar F Produções lá, tem uns amigos aí assistindo, tem bastante, cidade maravilhosa, eu fui, esse ano eu fui no Rio, eu dei uma chegada no Rio, esse ano eu fui lá conhecer o Cristo, eu já cheguei no Rio, falei, agora eu vou dar uma entrevista, eu fui no Cristo, foi no Pão de Açúcar, passei lá no Rio da Tijuca, peguei o samba da campeã, dei uma voltinha lá no Rio, coisa maravilhosa, foi bem recebido, foi bem recebido, foi importante, como eu sou aqui, na cidade de São Paulo, principalmente na cidade de Guarulhos, então, maior carinho, maior, eu já fui para o Rio, quatro vezes, as quatro vezes que eu fui para o Rio, são viagens inesquecíveis, porque o povo, é um povo maravilhoso, é um pessoal realmente acolhedor, o pessoal do Rio é fantástico mesmo, a gente sabe que, e tem muita gente que tem dúvida, eu gosto muito do pessoal do futebol, a gente vê o pessoal batendo aquela bolinha, a gente sabe que o pessoal do Flamengo, Botafogo, Bangu, América, a gente conhece o pessoal lá, que também a gente já jogou bola, então a gente já conheceu isso aí, e estamos ao vivo, aí eu, manda aí, fique à vontade, a mensagem que eu quero mandar para Guarulhos, é uma cidade que, é, uma cidade, que sempre, que me recebe sempre com mau carinho, todos os eventos que eu faço aqui, são, são casas lotadas, na cidade de Guarulhos, é uma cidade que, é, quem conhece, não esquece, essa é Guarulhos, uma cidade que quem conhece, não esquece, quero agradecer o Nelsinho aí, pela força, pela assessoria aí, na produção, nas técnicas aqui, a Thalita Osnil pela abertura, agradecer o carinho do povo Guarulense, geral comigo aí, na rua aí, seja na balada, seja conhecendo as comunidades, quero conhecer cada, cada comunidade de Guarulhos, quero conhecer, independente de política, política para mim, é, simplesmente, poder fazer amigos, isso para mim, é o mais importante, né, volta em urna, assim, fazer amizade, poder estar ali, andando, e conversando, e sabendo, cada um tem a dizer, porque cada um tem a aprender, e cada um tem a ensinar, então, quando as pessoas, eu conversar, as pessoas, mas eu vou aprender ainda, então, que eu dedicar aí, para dar um parabéns aí, para todas as escolas de samba de Guarulhos, que é um ramo que eu gosto muito, escola de samba, até digo, que não fosse empresário artístico, talvez seria, carnavalesco, do que eu gosto, de escola de samba, não perco um carnaval, fico olhando, não fecha o baile, fala, Marcia, não fecha o baile, no carnaval, ah, eu fico sentado, na frente da televisão, assistindo a opinião, falo, rapaz, ficou legal, não ficou, agita, eu gosto disso aí, e você tem aqui, o pessoal aqui, está mandando, mandando um abraço, para o pessoal do Caldeirão do Funk, pelo seu trabalho, manda um abraço, para o pessoal do Juru Juba, no Rio, curtiu o funk lá, não ficando em Niterói, não ficando em Niterói, não ficando famosa, não ficando famosa, rapaz, Juru Juba, é um terra boa, Niterói, é bastante barato, só para sair deles, que eu vou lá, no Marcos do Rock, isso que é bom, né, meus amigos, pela internet, do nosso trabalho aí, que legal, quem está falando aí? Pessoal lá de Juru Juba, é Juru Juba, é isso aí, eu não posso engenhar, que eu sei, Juru Juba, vamos aí, encerrando o programa, pela graça do nosso bom Deus, um abraço, para todos os meus amigos, coraçãozinho nele, está chegando o dia, coração, vamos no coração, é nosso bordão, coração, tamo junto galera, deixa eu desligar aqui, o mim, feminizar aqui o meu negócio, certinho, um abraço para todo mundo, beijo, quarta-feira que vem, tamo aí, tchau, coração para todo mundo, se liga Guarulhos, fechou? Vamos ver se fechou aqui, fechou o negócio, fechou o que era assim? Fechou, 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 vai, olha o seu show,